Oi pessoal, tudo certo? Voltamos pra falar de X-Men, de The Gifted, nova série da Fox, passada no universo dos mutantes da Marvel. Nessa segunda-feira teve o segundo episódio, que passou na terça-feira pela Fox Brasil, a que passa um dia depois. E a gente tá aqui pra fazer o review, o nome do episódio é RX. E antes de começar, a gente só quer corrigir uma informação que a gente passou no episódio anterior e que vocês nos avisaram nos comentários. Que aquele personagem que a gente achava que era o Apache, na verdade não é o Apache, ele é o pássaro trovejante, o irmão mais velho do Apache. É, que o Apache ele vem depois, na verdade os dois usam o nome de, se não me engano, de pássaro trovejante. De um é um e outro é dois. É, e na verdade eu só conheci o Apache porque eu lia o X-Men, quando eles enfrentam o Império Sheer, ali uma fase do Edward Baker. Então eu lembrava dele, eu nem sabia que tinha um irmão dele antes disso. Então realmente foi uma falha nossa, mas compreensível, acho que de um universo tão grande de mutantes é meio complicado saber todos de cor. Verdade. E esse eu realmente, eu não conhecia o Proud Star original. Vamos pra falar do episódio? Ótimo episódio. Eu acho que dessa vez, o primeiro episódio o piloto é meio pra apresentar toda a trama, os personagens, etc, etc, etc. E eu acho que esse segundo episódio veio pra mostrar, de fato, o que vai ser The Gifted, o que The Gifted tá trazendo, qual é a premissa dessa série e como é que ela vai se desenvolver. Nós vimos três momentos separados, nós vimos o pai preso, nós vimos a mãe com as crianças ajudando os mutantes e nós vimos a Lorna, também presa, lidando com a vida dela dentro da cadeia. Sim. Então vai ser bem assim, eu acho, tipo, situações corriqueiras pros mutantes e pra aquela organização que eles têm. O pai tentando lidar com a questão de ou ele ajuda os mutantes ou ele salva a família. Ser um agente duplo. É, e a Lorna tentando sobreviver. Sim. Até o momento que ela vai ser salva, que eu acho que logo que ela vai ser salva ou fugir. Mais provavelmente que ela seja salva com a ajuda da Blink ali, o Marcos vai querer provavelmente usar a Blink pra tirar ela dentro da cadeia. Eu acho que de todas as coisas positivas que a gente pode dizer sobre The Gifted, e a gente já falou isso no primeiro episódio, mas eu acho que esse episódio ele conseguiu arredondar melhor e mostrar assim, ó, esse aqui vai ser o foco da nossa série. Foi aquilo que a gente já falou, que é o drama e a questão do preconceito. E eu acho que é muito importante ter isso agora, porque quando os X-Men surgiram nos cinemas, quando a gente viu eles surgindo nos cinemas, essa questão foi abordada muito levemente. Porque era uma época, no começo dos anos 2000, ali, apesar de ter algumas questões de guerra, de terrorismo, que acabaram acontecendo a partir de 2001. Mas ainda era um momento onde o mundo tava numa questão assim, não era uma coisa tão pesada, uma relação tão pesada com as pessoas. E eu acho que eles trazerem assuntos tão delicados como racismo, como preconceito, todo esse tipo de coisa... Ali, na cena de abertura do episódio, né? Sim. Que são eles, um ano atrás, jogando boliche... Ali foi o primeiro momento. Foi perfeito, e as crianças rindo da menina, e aí a menina, tipo, parem, e daí quebra tudo, e daí o pai deles vai lá dizer que pra eles irem embora, porque ele é considerado um crime, sabe? Tipo, a opressão que foi colocada em cima dos mutantes, e toda aquela parte do cara do serviço dos sentinelas falando com o pai, sabe? Sim. Falando que aquela humanidade de terrorismo, que eles querem taxar aquela organização mutante de terroristas, assim como a Brotherhood, me lembra muito a Guerra ao Terror. É muito remanescente a Guerra ao Terror, toda essa questão de ter uma força, tarefa, antiterrorismo, que age com as próprias leis, sabe? Que ninguém pode ditar regras pra eles, porque eles estão ali pra trazer segurança pros Estados Unidos, então eles têm direito a fazer o que eles quiserem. Exatamente. E outro ponto também que é interessante é ver a mãe dele falando que ela teve aquela questão de ser, de lutar contra o Apartheid, que era contra negros e contra mutantes, sabe? É muito legal que ela destaca isso, assim, ela diz assim que o preconceito tava andando junto ali. Era contra diversas pessoas. Era contra diversas pessoas, exatamente. E os mutantes acabou ficando, né? Acabou não sendo superado, era uma barreira que não foi superada por várias coisas que aconteceram. E a parte do médico também. A parte que o médico tá falando com eles, e aí ele olha pra mulher, primeiro que ele trata o cara, o cara diz assim, nossa, eu fiquei surpreso que o cara me tratou. Antes de chamar a polícia. Antes de chamar a polícia, normalmente eles não fazem isso, o cara ainda fez isso. Só que o cara ainda chama ela pro canto e diz, ó, ele tá te batendo, a gente sabe que os mutantes fazem isso por causa do gênio deles. Sabe, tipo, eles estão englobando tantos assuntos, de tantos pontos de vista de preconceito, que é uma abordagem muito única, que os X-Men não tiveram. Não tiveram essa profundidade toda. Uma coisa que as HQs do Stan Lee, ou outras mais recentes, como por exemplo, Marvels, que foi uma excelente HQ escrita, conseguiam captar muito mais a essência dos X-Men e do sofrimento que eles passavam e de retratar isso com mais veracidade. Então, eu tô gostando de ver isso, sabe? Tô gostando de ver que eles estão apostando mais nisso do que na questão de timeline, porque a timeline, de novo, tá totalmente fora da casinha, sabe? Não interessa. Eles já disseram, a gente não tá inscrito em nenhuma timeline, a gente tem que ir pra contar uma outra história. Sim, principalmente nas conversas entre a Kaisley e o Marco, né? Sim, aham. Eles que têm essas conversas profundas sobre o preconceito, na hora que eles estão conversando sobre os direitos dos mutantes e o Marco pergunta pra ela, se você visse na TV o que aconteceu na escola e não fossem os seus filhos, você defenderia eles? Exatamente. Sabe? E ela fica com uma cara de tacho porque ela não defenderia, provavelmente. E quantas vezes também o agente coloca o cara e diz assim, olha, semana passada tu tava prendendo esses caras aqui, e agora tu acha que eles são lutadores da liberdade? Sabe? Exatamente isso, essa mudança de posição, assim, tipo, por que que eles mudaram tão rápido? Ah, é que é como, é, quando a água bate no cu é outra coisa, né? É, mas é bem nessa, né? É, sentiram na pele o que que tá acontecendo e eu acho que isso é muito importante a gente ver. Porque o resto, haha, tem umas coisas ali que são bem ruinzinhas, assim, né? A parte da Lorna, eu acho que... A parte da Lorna é meio clichêzinha, assim. Exatamente o que eu ia dizer entre as palavras da minha boca. Foi a parte mais clichê ever, tipo, ela entra na cadeia, ela é nova, ela é antagonizada porque ela é mutante, ela apanha, ela vai pra solitária. Clichê, fórmula básica. Nada demais, acho que a única cena legal mesmo é ela tomando banho no chuveiro e a coloração saindo do cabelo dela foi uma cena muito legal, muito bem feita, muito bonita. E mostrou o cabelo dela verde, que é uma coisa que é clássica, já tinha aparecido um pouco, mas não tinha aparecido tanto. E nós temos também a questão da Blink, né? Sim, que eu acho que foi um... Que foi só o estopim, foi o estopim pra história da Caitlyn com o Marco, que ela fica doente, né? Depois de levar eles pro HQ da organização e ela fica drenada e ela entra, tipo, num coma, entre aspas, assim, em que ela fica abrindo portais involuntariamente, que aí a Lauren vai fechando e a Caitlyn tem que ir com o Marco buscar os remédios pra estabilizar ela e ela acaba quase destruindo todo aquele lugar de eles estão. Eu acho que o único ponto interessante desse poder dela e disso que aconteceu foi o portal que eles abriram e ficava sempre abrindo no mesmo lugar. Aquilo ali foi bem interessante e me parece ser algo perto da casa dela, algo que é marcante pra vida dela e que talvez foi o estopim de onde as coisas começaram. Mas é legal que a polícia fica lá e fica cada vez que eles abrem, tem mais gente lá, tem SWAT e tal. Então eu achei bem interessante essa ideia que eles tiveram, só que eu achei que não foi muito bem executada só. Achei que foi meio tosco, um pouco meio simples, assim, meio simplista demais. Mas eu acho que foi uma ideia boa que eles tiveram. E aí eu acho que, claro, se foca a parte do pai deles naquela sessão toda, é uma cena muito tensa. É algo muito legal, assim, muito bem construído. Eu acho que foi a melhor parte do episódio. E agora ele salva a mulher e os filhos dele e o pai dele. E o pai dele. E o pai e a mãe dele, né? Ou ele joga embaixo do caminhão a organização que ajudou a salvar eles. Que foi a única que ajudou eles depois que aconteceu. Eu acho que assim, na verdade, o que a gente vai ter e que mostrou naquela cena final, que tem um cientista que vai lá e descobre que teve alguns outros gêneros que em 1962 fizeram alguma coisa, aquilo ali vai ser o estopim pra que ele quebre o contrato e quebre o acordo. Então vai ter uma justificativa pra que tudo aconteça. Também acho. E sobre, inclusive, essa parte, na questão desse epílogo que teve com esse doutor, que provavelmente vai ser um dos vilões da série, não é um ator de se bom jogar fora, eles falam sobre os dois irmãos que teriam feito a mesma coisa em 1962. Teriam destruído no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. E daí não dá pra ver muito bem o que eles estão lendo, mas dá pra ler se tu pausar o episódio, tu abrir ali, dá pra ver que fala sobre dois mutantes de origem provavelmente europeia de cabelos loiros. E essa é uma descrição que se encaixa nos Fenris, que são o André e a André Stucker, que são parentes do Von Stucker. Mas o sobrenome deles não é Stucker? Sim, aí é que tá. Não tem nada a ver, entendeu? Porque quem tem direito sobre a Hydra e sobre o barão Von Stucker é a Marvel, não é a Fox. Mas eu acho que eles estariam fazendo uma certa ligação com esses dois irmãos, que provavelmente não vão usar esse sobrenome, e que são supremacistas, que são, vamos dizer assim, extremistas, causavam muitos ataques terroristas, e que eles davam as mãos pra poder voar. Não tá? É basicamente isso, assim. Eu não sei de que forma que eles vão usar, mas é interessante saber que tem uma pequena referência aí, e de que forma isso vai se encaixar com esses dois irmãos também. que não são gêmeos, né? Não, eles não são, olha, mais velha que ele. Pois é. Nesse caso aí, se não me engano, os dois eram gêmeos. O André e a André S. Vamos ver, então. Estamos esperando aqui pelo próximo episódio, que chega na próxima terça. E esse foi a nossa review do segundo episódio, da primeira temporada de The Gifted. A gente se enrola um pouquinho, mas... Bastante informação pra contar, né? Tem muita coisa pra começar. A gente acaba esquecendo, a gente acaba se enrolando. A gente não precisa também... Essa é uma série que eu acho que não tem aquela necessidade de a gente relembrar cada momento que aconteceu, porque não são momentos tão marcantes, mas eu acho que no todo ela tem coisas muito importantes. Então, essa é a parte legal dela de falar. Contem aqui pra gente nos comentários o que vocês acharam do episódio. O que vocês estão achando do rumo que a série está tomando. Deixem o like se vocês gostaram do vídeo, compartilhem nas redes sociais, se inscrevam no canal e apertem no sininho pra receber nossas notificações. E deem uma olhada aqui na nossa descrição. Nós temos os links das HQs do X-Men na Amazon. Se vocês comprarem, precisa ajudar um canal. E tem também o nosso apoia-se. Apoia.se barra canal sitequest. É a nossa campanha de financiamento contínuo. Nós temos diversas metas, diversas recompensas. E se vocês quiserem, podem nos apoiar com a partir de R$1 por mês, tá bom? Até a próxima! Tchau, 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 tchau!